Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer falou hoje sobre o papel social dos médicos brasileiros. O reconhecimento foi durante a entrega da Ordem do Mérito para profissionais da área que se destacaram ao longo da carreira. A barba e os cabelos brancos são marcas da experiência deste médico que há 40 anos exerce a profissão. A maior parte deles é em um posto de saúde no interior da Bahia. Frequentemente alguém passa mal ou então alguma mulher resolve parir de noite, né? E aí eu vou lá e atendo, né? Atendo qualquer pessoa que passa por essas situações. Independente de ser fim de semana, eu vou lá para costurar e tal, ou cuidar de alguém que passou mal em qualquer momento. Sildo é indígena e atua pelo programa Mais Médicos, no Amazonas. O programa do governo para melhorar o atendimento chega a cerca de 63 milhões de brasileiros, em mais de 4 mil municípios. Eu trabalhando na mesma comunidade, falando a mesma língua também, né? Que é idioma, né? Própria da aldeia, própria da tribo de Cunha também, né? E isso é importante para mim. Áureo e Sildo estão entre os 12 profissionais homenageados pelo presidente da República com a medalha da Ordem do Mérito Médico, em comemoração ao Dia do Médico. Receberam a honraria profissionais que atuam desde a atenção básica até a pesquisa e gestão da saúde. A Ordem do Mérito Médico foi criada em 1950 e é concedida a profissionais de saúde que se destacam no exercício da profissão por prestar serviços notáveis ao país. Desde 2004 já foram concedidas 63 medalhas a nomes como Adib Jateni, Drauzio Varela e Zilda Arnes. Estão sendo homenageados pelos serviços relevantes prestados à medicina e à saúde brasileira. São médicos de atenção básica, são médicos de atenção especializada, médicos índios que trabalham lá nos D6, são funcionários públicos que se dedicam a analisar as novas tecnologias. De modo que homenageamos um conjunto de pessoas, pesquisadores, da Zika e de outras áreas que são relevantes para o trabalho que nós temos de levar saúde ao povo brasileiro. O presidente Michel Temer destacou a diversidade de profissionais agraciados com a medalha e ressaltou o papel social do médico. O médico é alguém recepcionado pela família e faz, volto a dizer, vou ser repetitivo, um trabalho social extraordinário. Estas medalhas têm um significado especial, elas não se circunscrevem apenas ao momento da solenidade, mas elas têm uma dimensão muito mais ampla porque elas repercutem para o futuro. Os senhores e as senhoras sairão daqui dizendo que coisa importante, não é, ter sido agraciado com esta medalha, porque ela servirá, volto a dizer, de incentivo para todos os colegas da profissão. Uso de tecnologias que reduzem a burocracia e os custos aumentam a eficiência do Estado e melhoram os serviços prestados aos cidadãos. Iniciativas como essas foram premiadas durante a abertura da terceira semana de inovação em gestão pública, que segue até o próximo dia 19 aqui em Brasília. Há dois anos, a equipe liderada pelo Anderson teve uma ideia, usar notas fiscais eletrônicas emitidas ao consumidor como base para um banco de dados de preços. Ano passado, a ideia se tornou realidade e desde então tem ajudado o governo da Bahia a economizar dinheiro público. Já conseguimos reduzir os preços em cerca de 16% a 25%, variando de acordo com o item. Na área médica, você consegue às vezes uma redução maior. Nessa área administrativa, onde você está comprando sempre, por exemplo, café, água, copo descartável, a redução é um pouco menor. Além do banco de preços do governo da Bahia, outras 14 iniciativas foram premiadas no concurso Inovação no Setor Público. Boa parte delas usa tecnologia para melhorar o serviço prestado ao cidadão. O cidadão quer e deseja e precisa que o governo trate ele com foco nos seus problemas de verdade e resolve os problemas de forma efetiva. E a inovação como uma onda no governo é algo que vem começando a fazer de cada vez mais intensa. Além de premiar quem pensa o serviço público diferente, mais moderno e conectado ao cidadão, O concurso Inovação no Setor Público abre uma semana inteira dedicada a discussões sobre como tornar o governo federal ainda mais digital. É uma agenda extensa, cujo foco é reduzir os custos de funcionamento do governo, melhorar a qualidade do serviço e reduzir para o cidadão o desgaste, os encargos todos, que é o relacionamento que a gente ainda tem hoje com o governo federal, que no geral ainda tem um nível de burocracia extremamente elevado e prejudicial, tanto para o cidadão quanto para as empresas. Durante a semana de inovação vai ser lançada a plataforma InovaGov, um canal na internet para facilitar a troca de conhecimento e o desenvolvimento de soluções, além de criar uma cultura permanente de aperfeiçoamento nas instituições públicas brasileiras. Segundo o ministro do Planejamento, várias outras medidas inovadoras já estão sendo postas em prática. Nós publicamos, por exemplo, o painel de despesas de pessoal, publicamos o painel de preços, que tem todos os preços, todas as compras do governo, nós implantamos o sistema eletrônico de tramitação de documentos e agora com acesso online para as pessoas solicitarem serviço. As relações com a África são uma prioridade para o governo brasileiro. No momento em que a economia brasileira dá sinais de recuperação, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, está no continente para ampliar o diálogo político e comercial com países considerados de grande potencial, como Gana, Nigéria, Costa do Marfim e Benin. O Brasil tem um importante papel também na transferência de tecnologia na área agrícola. Já estamos fazendo isso, fazer uma cooperação técnica com a nossa Engraper para transferir para eles o nosso conhecimento atual da nossa tecnologia em matéria de agricultura tropical. Agora, atrás disso virá também comércio, virão máquinas, equipamentos agrícolas. Enfim, é uma cooperação que visa exclusivamente ao lucro, mas pode ter um resultado econômico muito grande. O ministro lembrou também que o Brasil tem um comércio diversificado com o continente africano e exporta muitos produtos manufaturados. Além de equipamentos agrícolas, vendemos tecido, calçados, aviões. Com taxa de crescimento econômico acima da média global, o continente conta atualmente com mais de 1 bilhão e 200 milhões de consumidores. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.